Tirando o leite da jarrinha Você viu o cara Tirando o trupeco do Como é o nome do tanque? Bota fogo no gás Aqui é o negócio que bota fogo Fugareiro não, aqui é o negócio que bota fogo no gás E fica dando aquele barulho Quando o gás tá queimando Mas tá dando aquele barulho Você fica até com medo De explodir o bujão, sei lá Não dá um barulho esquisito? Fica trupecando o gás Você viu como é que o cara tira o trupeco? Ele joga água no pé dele Você chegou a ver Não chegou a ver o vídeo não, né? Não Você mandou dois vídeos ali Mas aí Noca eu mexi pra abrir Aí apareceu lá Como é que está lá? Ah, será que é conta privada? Ah, pode ser conta privada também Às vezes Eu sempre olho antes de enviar Se for conta privada Não adianta Que você não consegue ver não Eu esqueci lá que apareceu Apareceu lá Ah, esqueci E a velhinha que foi tomar a segunda dose Você viu a velhinha que foi tomar a segunda dose? Aham Eu não vi Ô moço Você não pode aplicar Dá umas duas doses de uma vez, não? Velhinha sem vergonha, velho Ela boa dá cachaça É, velhinha Ah, vai demorar Não, não Está chegando aí, ó Só que a dobra não é de vacina É, não dá cachaça É lógico Ai, ai, ai Tirando o leite da jarrinha Então a meia-lua e a garrincha Estão ali já nos dias, né? Tá Rapaz, uma garrinha já tirou o leite dele Até a semana passada É, rapaz Aí deu uns três dias Pois é E já vai voltar pro curral, né? Eu vou parar de olhar essa vaca Essa vaca está aí mojando, né? Uhum Mas ela está só mexer, mano A Kumadi botou um ovo lá É, está sobado O dia nem que ela viu É Adiantando o expediente, né? É Lá em casa os meninos Deixam as galinhas presas Até três da tarde Duas, três da tarde É É Que aí depois Elas já Já botaram, né? Já botaram, entendeu? E também elas vão desesperadas Lá pra ciscar e coisa e tal Não fica incomodando É Subindo em cima de geladeira Lá embaixo no porão Cagando tudo, entendeu? Elas vai caçar a gente pastar É Se você soltar ela de manhã Se não é a hora dela Ela entra na varanda Caga na varanda Ela sobe em cima da geladeira Tem uma geladeira velha lá embaixo Sobe em cima da máquina de lavar Caçando no lugar de botar Aí uma tristeza Uma confusão, menino E já você soltando as três da tarde Ela já botaram E ela já sai doida Querendo ciscar Ciscar e pastar Pastar É Exatamente Tomar banho de sol Pão de terra Elas furam um buraco E fica Tomando banho de terra Entendeu? Ah, mas foi um alívio Depois que eles começaram a fazer isso Não, na mamãe ali Ah, na sua mãe É, ali tem Três mil metros quadrados o quintal Ah, então tem um quintal grande É, três mil metros quadrados Aí tem um quintalzão grande Só não tem cachorro, né Porque os cachorros lá Todos os três Mata galinha Mata pinto Come ovo Você tá doido, rapaz? Mas aí é cercado de muro? Então? É, cercado de muro alto Ah, não vou pra cima? Não, é alto mesmo Ah, não sei a altura certa não Mas deve ter mais de dois metros Que eles muram lá É, alto Não voa não E também nem tem por que elas voarem Porque é muito grande Aí elas ficam Passeando pra lá e pra cá Mas se soltarem elas logo cedo Elas vão pra debaixo do porão da casa A casa tem um porãozão embaixo Carga aquilo tudo Não deixa sair capim também não Não Fica limpinho Não Mas não tem jeito, pipoca Ó, dá uma A vassoura deixa crescer Porque a Maria gosta demais de vassoura, né Daquela do mato, né E dá um matinho Verdinho assim Tiririca? Não é de... Não, se fosse tiririca Tava bom Como é tiririca? Bonita Não é você não, bonita Camadinha Bonita, bonita Camadinha 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 É porque saiu de lá E ele sabe que depois de lá Ah, é o jarrinha, né Aham Bonita Hoje inverteu as ordens Isso não é de comer não, bonita Bonito, né Isso não é de comer, tá Tá bonito Tá bonito Vai ficar um bezerrão, né Igual da montanha De telão Hein? Ah, sim Ele deve ser mais ou menos Da minha idade Ou maior É pouca coisa É É É É maior É, mais desenvolvida É Hum, hum É É É É É Aquela galinha que a dona Vera me deu Eu botei pra chocar Ela chocou sete pintinhos, rapaz O fi é da mãe Eu te contei, né Aham Sábado passado Matou dois É só cinco Não, é só cinco Tão bonitinho, rapaz De asinha agora Os dois que matou Foi os dois maiores, rapaz Aham Eles saíram no buraquinho Do galinheiro E pá Nunca vi assim, rapaz Todos os três Porque os outros dois Ficam na roça, entendeu Aham Mas já não teve jeito Testou todos os três Todos os três mata mesmo Mata Mas o Bob Que é um que tá na roça agora Ele furou a tela do galinheiro Rasgou Fez um buraco Fui lá e matou as galinhas, rapaz Os pintos É, os pinhantes Doido mesmo Matou os pintos Porque o Benício Fez uma chocada de pinto, né Ele comprou uma chocadeira É Outro Nossa Mas você não já tem a vontade aí, sô? Hã? Não tem muito? É, mas eu Tava mais barato Eu falei Eu comprei Ah, tá certo Aí depois faz dinheiro nele, né? Eles estão dentro do tronco ali Ah, é? Aqui no tronco? É Ah, vou lá ver depois Não tem a vontade de eu pôr lá Aí eu falei É Fechei ali E trato dele Aham Rapaz É, preço barato tem que comprar, né? Porque você Negocia ele, né? Tirando o leite Da ramadinha Da ramadinha Obrigado. É, comadre, não teve jeito, cê deu o macharré até tampar, opa, sai cachorro, cachorro sem vergonha. A comadre foi dando macharré, me dando macharré, até tampar o pipoca lá. E a comadre, comadre, mariposa. Sortei a merrinha, a merrinha, vagabundo é mau. Dona Mariposa. E aí pessoal, se inscreva nos canais www.youtube.vix.br. Clica no sininho para vocês em pelo menos um dos canais. Curte, comente, compartilhe, dá uma força para nós. Se inscreva em todos para você saber qual que vai ter vídeo novo. E clica no sininho para ativar as notificações. Valeu galera. Próximo vídeo, vamos tirar o leite da merrinha. Tchau, obrigado.